Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitech Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? A Becker aqui no seu canal de tecnologia. E estou em mãos hoje aqui com o Galaxy Buds Plus. Esse aqui é o mais novo fone de ouvido da Samsung. É uma versão melhorada, a gente poderia dizer, do antigo Galaxy Buds, tá? Então ele trouxe melhorias na bateria, na questão da qualidade de áudio. Ele tá com carregamento por indução. Eu não lembro se o modelo antigo tinha. Eu não cheguei a testar o Galaxy Buds antigo. Mas esse aqui, pelo que eu ouvi falar, tem bastante melhoria, sim. O preço dele é meio salgadinho, né? Ele custa na faixa aí de seus R$ 999. R$ 1.000 praticamente ele foi lançado. Mas você já encontra por R$ 899 no momento que eu faço este vídeo. Então eu vou deixar os links na descrição se você tiver interesse. Ele veio pra bater de frente, a gente poderia dizer, com o AirPods Pro. Só que o AirPods Pro da Apple, ele é bem mais caro. Então a gente também não tem como esperar o mesmo, a mesma tecnologia, desempenho. Porque é um produto caro, mas ainda assim mais barato do que um AirPods Pro. Eu vou deixar também, se você tiver interesse, os links na descrição. Pra esta bela camiseta que você está vendo aqui, exclusiva do B-TEC. Tem vários outros modelos que você encontra. Tá aqui embaixo, você consegue ver os links logo aqui embaixo do vídeo também. E aproveita que o preço é camarada e você fica bem vestido nas artes geeks aí, tá bom? E não esquece de se inscrever também, deixar o like e ativar o sininho aqui pra receber as notificações. É, me seguir nas redes sociais. Mais uma que interessa então, e olhar aqui a caixinha do Galaxy Buds. Ela é bem bonita, tem esse brilho aqui, ó, meio estiloso, né? A foto dos fones, esse é o modelo branco que eu recebi. Já temos aqui algumas especificações, 11 horas de reprodução. Dois tipos de alto-falante pra um som mais rico, né? Então a gente tem drivers internos melhorados. Nós temos aqui também a parte pra chamada de ligação e carregamento sem fio compatível com o padrão QI. Que significa o quê? Carregamento por indução. Então se você tiver aí um aparelho como o próprio Galaxy S10, que ele carrega por indução, você pode colocar ele aqui atrás e vai carregar bonitinho, tá ok? Vamos abrir ele, primeiramente, pra ver o que vem na caixinha. Então a gente tem aqui o Galaxy Buds Plus. Bonitinho, gente, olha só, ele é bem pequenininho. Você abrindo a caixinha, ele tem aqui os fones. Eles não mudaram o design praticamente em relação à geração anterior. Ele é um design, eu acho bem bonito esse fone. Ele encaixa muito bem no ouvido quando você coloca o conforto dele. Já até começou a tocar aqui. É muito bom, porque ele é um fone que se encaixa perfeitamente e você tem as opções de regular ainda as borrachinhas, que são essas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem várias borrachinhas que você pode trocar... Opa, elas caíram! Que você pode trocar no seu ouvido. Então são duas. Tanto o apoio externo, que é esta aqui, né, que fica aqui, ó, nessa parte do fone pra travar no seu ouvido, como a borrachinha principal, que é esta aqui. Tá legal? E eu troquei, tá, gente, as minhas borrachinhas porque sim faz diferença no som. Coloque as borrachinhas ideais pra lacrar bem o canal do seu ouvido porque dá uma diferença considerável no som. Já é uma dica que eu dou pra vocês. Aqui é o cabo de carregamento que vem pra você carregar ele na caixinha. Como é que funciona a parte de bateria do Galaxy Buds Plus? Ele tem 11 horas de duração só no fone, o que é bem impressionante pra um foninho deste tamanho. E nós temos mais 11 horas aqui nesta caixinha, tá? Nesta bela caixinha. E ela é bem pequenininha, tá, ok, gente? Ela é bem portátil. Pra levar no bolso e esse tipo de coisa é bem fácil. Então você tem um total de 22 horas de duração de bateria. É uma carga bem decente. Você provavelmente não vai ficar sem bateria aí durante o dia. E quando você coloca ele aqui dentro, ele já obviamente está recarregando, tá legal? Então é um produto bem construído. Ele tem um toque meio glossy aqui. Meio brilhante. Eu não sei se isso aqui deve riscar com o tempo. Vamos ter que testar. A escrita da Samsung e Sound by AKG. Aqui atrás a parte pra você carregar ele aí com a entrada USB tipo C, tá ok? Basicamente isso. E os fones em si, gente? Eu acho eles bem estilosos, como eu já falei pra vocês. Eles são fones bonitos. A gente tem aqui a parte de touch. Então isso aqui que vocês estão vendo é sensível ao toque. Tem várias funções. Eu vou explicar pra vocês. A borrachinha pra travar. E a parte aqui pra você carregar ele e os indicadores de right and left, tá? A borrachinha aqui você pode tirar. Ele tem uma construção bem interessante aqui, ó. A parte de metal. Então, assim, é um fone muito bem feito. Ele passa, assim, uma sensação de ótima qualidade. Ele pesa cada fone desses 6 gramas. Então é bem leve no ouvido. Um dos pontos muito interessantes aqui do Galaxy Buds Plus é a usabilidade do produto, tá, gente? A Samsung dá pra ver que ela pensou bastante no aplicativo e na forma de utilização. Então, eu vou colocar o celular aqui pra vocês poderem ver do que eu tô falando. Quando você abre ele, ele já reconhece automaticamente o fone, tá? Na primeira instalação ele vai reconhecer que você só abre e você vai clicar e ele já conecta. Isso para dispositivos da Samsung. Se você tiver um outro celular Android, você vai ter que conectar no modo normal, via Bluetooth normalmente, que também não é nada demais. Ele funciona também pra iPhone. Então é compatível com todos os produtos, mas ele tem uma otimização para a Samsung, tá? Até porque é um produto da Samsung, então faz sentido que eles façam isso assim como a Apple faz com o ecossistema dela, tá, ok? Então, beleza. Abriu, ele já reconhece. Quando você coloca o fone, ele já automaticamente começa a tocar a música, se você tiver parado a música em algum momento. E quando você tira o fone, ele também para de tocar a música. Não sei se eu tava falando alto porque ele lacrou bem aqui no meu ouvido. Ele para de tocar a música, então ele tem esse reconhecimento automático, o que é bem legal. A gente não vê isso em todos os tipos de fone, tá? No aplicativo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o Air Galaxy Wearable da Samsung. Por que que ele tá, eu achei que tá tão legal isso aqui. Primeiramente, você abre o aplicativo e você vai conectar o fone. Ele já tem mostrando aqui a bateria de cada um, né, som ambiente, isso aqui, você pode ativar ou desativar pelo próprio fone, que é um recurso pra você poder escutar a sua volta, como a Apple tem no fone dela também. Então, se você precisa, quer conversar com alguém ou quer escutar um pouco a ambiência pra não ficar perigoso, você pode. E ele tem três níveis aqui, ó, que você pode regular. E no próprio fone, você pode colocar pra quando você der um toque, ele ativar esse modo ambiente. Isso é customizável, então ele é bem customizado, isso que é bem legal. Seguindo aqui no aplicativo, você tem um equalizador, que num simples toque você pode colocar aqui, olha, modo suave, dinâmico, nítido, mais agudos e tal. E funciona bem, você sente, sim, uma diferença razoável na equalização. E depois a gente tem toda a parte aqui, olha, de notificações. Então você pode gerenciar as notificações que vão chegar no fone, você pode também selecionar o que que você quer no touchpad. Isso é bem legal, por que o touchpad é basicamente isso aqui, né, a parte que você clica no fone de ouvido. Então você vai poder selecionar o que que você quer no comando da esquerda. Então, ó, se eu segurar, dá comando de voz, som ambiente, né, pra eu ativar aquele recurso dele escutar a sua volta melhor. E diminuir o volume, por exemplo, tá? Então se eu segurar, ele diminui o volume. No esquerdo eu coloquei aqui, e no direito, por exemplo, ele aumenta o volume. Eu posso escolher. Ou se eu quiser colocar aqui, som ambiente. Então eu posso customizar esses comandos. Isso é muito inteligente, porque tem muito fone que vem com alguns recursos que faltam e atrapalha pro uso no dia a dia. Então é legal você poder colocar ele e selecionar o que você quer fazer com cada um. Ó, tô até no modo de me escutar aqui. Porque facilita pra você customizar como você prefere utilizar o fone. Isso foi bem inteligente que a Samsung fez. E depois você tem até uma função aqui, ó, de buscar os fones de ouvido. Se você perder, você clica aqui, ó, e ele vai, ó, fazer barulho. Quer ver, ó? Olha só, gente. O fone tá fazendo barulho, tá vendo? Ele faz um somzinho. Então ajuda você a localizar se você perder. Isso também é uma coisa bem inteligente. E depois você tem aqui dicas, modo avançado, né, coisas que você pode configurar. Que, ó, usar som ambiente durante chamadas e tudo mais. Então, a parte de recursos, a Samsung mandou muito bem. Eu achei esse aplicativo fantástico, porque você customiza o fone da forma que você quer. Então, show de bola nisso, tá muito legal. Fone tá bem feito, boa bateria, boa usabilidade. A parte aqui de construção do fone também tá muito legal. A gente tem mais microfones, a gente tem dois microfones aqui, ó. Um aqui e outro aqui, pra melhorar a qualidade da ligação. E também pra usar no modo de som ambiente. Que ele pega esse microfone e consegue transferir o som pra dentro do seu ouvido. Pra você escutar o que tá acontecendo. Então, Samsung tá de parabéns nesse sentido. Agora, vamos falar do som. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha sentimentos mistos em relação a esse fone. Então, o que que acontece, gente? O som desse fone, ele não me agradou. Quando eu coloquei ele inicialmente, eu escutei e falei, gente, mas não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. O som tá muito metálico, tá muito vazio, tá muito seco. Tem alguma coisa estranha. Aí, conversei até com alguns amigos aqui do YouTube. Eles falaram, cara, troca a borrachinha. Que é, todo mundo sente isso quando coloca o fone. Mas a questão da vedação da borrachinha ajuda muito. Essa borrachinha aqui, né? Essa e essa pra travar no seu ouvido. Quando eu troquei e coloquei pra escutar de novo, aí foi outra experiência. O som melhorou bastante. Principalmente o grave. O grave deu uma diferença, assim, absurda. Só que a qualidade dos agudos e dos médios melhorou, mas continuou me incomodando um pouco. Então, eu acho que ele tem uma qualidade sonora média. Nada além acima disso. Não é um fone ruim. Mas tem fones mais baratos que sonoramente são melhores. Sendo muito sincero com vocês. Então, se você tá procurando qualidade de áudio, ele vai atender dentro da média, mas sem ter um som muito bom. Você pode pegar outros fones até um pouco mais baratos que vão te entregar uma sonoridade melhor. Mas ele é um fone que pra usar no dia a dia tá de boassa. Não é uma coisa que você vai achar ruim, entendeu? Mas não é um fone pra audiófilos. É um fone pra galera usar de forma geral. Eu acho que esses recursos são muito bem-vindos. Eles tornam um produto muito interessante pra você usar no seu dia a dia. É importante você trocar essas borrachinhas, né? Pra você poder ter um uso mais confortável e melhor na questão do som. Mas ele não conta também com alguns recursos premium, como o Noise Cancelling. Que é o cancelamento de ruído ativo que muita gente esperava nessa edição. Ficou devendo isso. Apesar dele ter o recurso, por exemplo, de você escutar a sua volta e tudo mais. Mas ainda assim, nada de Noise Cancelling. Ele veda bem. Em locais barulhentos, com a borrachinha correta, você consegue escutar a música de boa. Funciona bem os tuts e tudo mais. Mas ainda assim, a parte de som deixou a desejar. Mas é um produto que eu achei que a Samsung, ela conseguiu evoluir. Pelo que falavam do Galaxy Buds antigo, parecia que era um produto que deixava muito a desejar na questão de som. E aqui eu percebo que a Samsung conseguiu melhorar a questão do som e dar uma melhorada aí. Melhorada não. Uma boa melhorada na questão das funcionalidades. Então é um produto que é fácil de recomendar pra quem quer uma coisa prática pra usar no dia a dia. Principalmente quem utiliza o próprio sistema da Samsung, porque você vai ter todos os recursos. Tem o carregamento aqui por indução. Então se você carregar ele e colocar ele aqui no seu telefone, ou qualquer telefone que tenha carregamento reverso. Ele vai carregar o fone pra você, né? Você consegue fazer todos esses recursos que são muito práticos pra quem utiliza esse ecossistema da Samsung. Mas funciona com outros também, com outros celulares que tem essa tecnologia. Então assim, é isso. Sentimento misto é esse. Eu vou utilizar ele, vou depois trazer um review mais completo pra vocês. Porque eu acho que é um fone que os recursos de forma geral deixam ali um produto interessante. Mas o som sim deixa a desejar, tá? Se você é um audiófilo, maluco por som, não vai ser um modelo que vai blow your mind aí. Tá bom, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Me seguir nas redes sociais. Links aqui na descrição se você tiver interesse. E comenta se você já tem o Galaxy Buds Plus, o que você achou, tá bom? Eu sou o Becker e até a próxima. Valeu e tchau, tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho